Música Somente a menina mais forte ganhará esse desafio militar super difícil Vamos ver Bem vindo ao episódio 13 do desafio das meninas Hoje eu decidi E deixa o like ai na live viu Vamos para os 8 mil likes chat, vambora Dificitar um pouquinho o desafio delas Hoje elas terão que fazer o desafio militar mais difícil de toda Não, pera ai, 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 pera ai Eu conheço esse desafio aqui Hoje elas terão que fazer o desafio mil Esse desafio aqui mulecada É aquele desafio que os homens também fizeram Que começa nesse ai que o pessoal vai se arrastando até o outro lado Bate na mão, sai um outro cara Uma outra pessoa em disparada Correndo Bate no outro, desce Bate no outro lá embaixo, sobe Bate no outro, vai E aí no final tem que ir agarrando os negócios O Renato é louco Não, porque tipo assim, sabe o que eu acho? Já deu problema no episódio anterior Esse desafio Nos homens Só duas equipes completou Nos homens Então tipo, eu não tô entendendo Militar mais difícil de todos os tempos Essa prova é bem complexa E complicada de entender Então preste bem atenção nas regras A prova é feita literalmente em equipe Se qualquer uma erra Treinamento pra guerra E mulher vai pra guerra, porra Tem de quando? Desde quando mulher serve Vai pro serviço militar Ué, mano Endordou? Pode acabar causando a perca do desafio do grupo inteiro Então preste atenção e vamos lá A primeira menina terá que passar por baixo Desses obstáculos o mais rápido possível Levando muita lama e água na cara Após ela concluir a prova Terá que tocar na mão de sua amiga Que terá que sair Meu Deus, é o mesmo desafio, viado E subir um mega paredão de corda gigante Esse paredão, inclusive, é bem difícil Lá em cima vai ter a terceira integrante esperando Assim que elas tocarem a mão Mano, eu lembro que a partir daí Aí o cara desmaiava Ele ia rolando Ele se tacava daí de cima Os homens Essa guria terá que descer o mais rápido possível Ou seja, tudo que sobe, desce Mas terá que tomar muito cuidado Para não se machucar Pois é muito perigoso Assim que ela descer Ela toca na mão Da sua quarta integrante Meu Deus, é igualzinho A prova, velho De que nem será um rapel Vai dar uma merda Tipo assim, só me fala uma coisa, chat É meio óbvio que alguém se machucou aqui É óbvio Alguém se machucou, né? Não Impossível Não é possível Então abortaram a missão Até morra abaixo E lá já vai estar inspirando uma outra amiga Assim que tocar a mão dela Essa outra amiga terá que subir o paredão Usando a corda o mais rápido possível Chegando lá em cima Ela deverá tocar a mão da sua outra O mais rápido possível Chegando lá em cima Desculpa, desculpa, Camille É que é muito engraçado Tipo assim, você tentar pegar a corda E você errar a corda É muito lindo Olha lá, ela errou na corda Acertou Acertou Na corda Acertou Olé Olé Chegando lá em cima Ela deverá tocar a mão da sua outra amiga Porém, essa amiga será uma amiga velocista Pois essa amiga vai ter que ser a mais rápida de todas Ela terá que correr muito Mas... Quem é louca que vai conseguir fazer isso aí, meu Deus do céu? Muito mesmo Para tocar na mão da sua última integrante Então ela vai ter que fazer isso de uma forma muito rápida Pois cada segundo é muito importante Essa última mulher que estiver esperando essa velocista Ela terá que enfrentar o desafio mais difícil de todos Que apenas 1% da população consegue passar É realmente difícil Mas preste atenção Qualquer escolha errada nesse time Pode causar a sua perca no campeonato Então por favor Estudem Por favor Seu time E coloque seu time Nos lugares certos Basicamente é isso Difícil, né? O menor tempo ganha Simples assim Então boa sorte a todas as meninas E que vença a melhor Ponto maior número Cara, nos homens Só o Bruno e o Mosca Conseguiram passar isso aí, velho Você vai com o primeiro Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ponto maior número Ó Eu sou muito Tipo assim Eu acho que eu sou Eu sou muito detalhista Vocês já perceberam isso Eu posso estar muito enganado Mas as meninas aí Estão aqui agora no chat Eu posso estar muito errado Mas eu acho que A partir da última prova Que deu B.O. pra caralho Em relação de Ah A primeira foi A última deu B.O. A última tipo assim Querendo ou não Saiu errado Meninas Foi A partir dessa prova aqui Que começaram a rolar Quem vai primeiro Ou quem vai por último Ou eu estou falando merda E sempre ouve isso Qual que foi a parada? Você vai pro primeiro Sei, 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 sei Sempre teve? Ah, então tá Ah, então tá Ah, caraca Vocês também? Sim, nós somos últimos Então, agora elas são Ver as primeiras Calma Calma, negativo A gente ficou Fez o menor número Mas empatou aqui os dois Então, aí vem o primeiro e o segundo A gente é em último É verdade Obrigada Prepara E partiu o Feruz agora Já na primeira prova Bem-vindo passando a água congelante Os rios O rio totalmente podre Agora tá vindo de costa Muito bem Feruz Mais rápido, Feruz Mais rápido, Feruz Elas tem que ser mais rápida Mais veloz Ih, pegou o esquema, hein Peguei o esquema Peguei o esquema A equipe inteira depende agora Da Feruz ultrapassando Ultrapassando o lago Ela está indo muito bem Ela está chegando agora Pra tocar na mão da sua parceira Ela tem que correr Ela tem que ser rápida Vai, Calma Vai, Calma Bateu 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 Ô, pô Dá essas plantas aqui, hein E agora, nesse momento Javira está subindo Na grande teia E no topo dessa teia Tem mais uma parceira Pra tocar na mão Vem que eu tô aqui Vem que eu tô aqui Vem que eu tô aqui Vem, vem Estique, estique, estica Estica, dá a mão Na mão Vai Vai, Heloísa Se taca daí, Heloísa Helo já foi tocada na mão Já foi acionada Vem descendo muito rápido mesmo Vem enroscando seu pé Descendo o tempo recorde da Heloísa Vem, Heloísa Agora ela tem que correr Até sua próxima parceira Ela vai correndo No meio do mato Tocou Fane do grau Bora, bora, bora Desce de uma vez, Fane Agora ela tem que descer O grande rapel Até O largo, mas não Não pode cair Tem que tomar muito cuidado Vem, Amanda Vem, Amanda Subiu, Amanda Amanda tocou agora na Velocista E partiu a Velocista Janaína Janaína, corte, Janaína A Janaína vai correndo agora Ela está chegando Ela tem que ser rápida Ela tem que ser rápida Ela tem... Ai, meu Deus, o breche Pisei no breche ali Corre, Janaína Sobe, Janaína Vai, Janaína Vamos, Janaína Vamos, Janaína Peraí, quem que é a última? É Caroline A Janaína A Janaína está chegando Chegou a última prova A última prova Ela chegou Ah, eu já estou achando Que fizeram errado Eu acho que deveria ter colocado A Mandinha aqui Puta que pariu Ai, Caroline Agora Vai determinar Quem vai ganhar ou não Estão usando proteçãozinha Isso aí é bom Porque nem nos homens tiveram Ela está encontrando dificuldades Ela está encontrando muita dificuldade Para conseguir passar Não tem, mano É assim mesmo Ela optou por... Meu Deus Tirar a luva Para ter mais aderência Vamos, vamos Grudou na primeira Vai, vai Cara, isso aí deve estar machucando a mão Horrores Está indo muito bem Está no segundo Está na segunda barra A equipe está apanhando muito bem Não vai dar Quando estica Está na segunda barra A equipe está apanhando muito bem Quando estica tudo o braço assim Já fodeu Eu te dou um beijo Vamos, vamos As mãos dela Já não aguentam mais Gostei Não vai ganhar um beijo Não vai ganhar um beijo Está bom? Ai, filha da mãe Eu te amo, menino Eu te amo, Caroline Eu te amo, Caroline Perfeita É o seguinte, galera Nunca errou essa menina Primeira equipe já passou Agora bora preparar a segunda equipe Enquanto isso A segunda equipe vai se preparando Ah, vai tomar no meio do seu toba Que mané, Blaze O carro Volta, volta, volta Boa sorte pra vocês E bora voltar pro vídeo Agora equipe azul 3, 2, 1 Peraí, peraí Quebrou Agora equipe azul Prepara 3, 2, 1 E começa a grande lagada Bem-vindo A primeira participante A primeira participante Já tem que passar aqui Ixi, está enrolando demais A Feiruz foi mais rápida Este rio Totalmente podre E atravessar ele Nossa, a Feiruz foi muito A Feiruz enquanto um já tava aqui Ela já tava aqui Essa aí tá indo um por um Tá vendo Ela que veio de bonito Diretamente pra Londrina Para conseguir a Z4 Não é verdade? Tome família A velocidade dela Está acabando Empacando um pouco o time Mas ela está indo muito bem Ela tem que Está chegando Está passando Ferro após ferro Ela está conseguindo chegar no final Nossa, demorou muito Essa aqui fudeu, hein Que time que é esse aqui, azul? Falta pouco Falta pouco Falta pouco Ao sair dali Ela tem que tocar na parceira de equipe Para conseguir a prova Opa, chegou no final Levanta o mais rápido possível Vai ter que correr Já tá perdendo as forças das pernas Ela vai bater agora na participante Karen Não, mas a Karen paraquedista Pra fazer isso Ela tinha que ser a última Ela vai correndo Não, aí separaram errado Esse time aqui Não, aí não Aí não Não, não, não Karen vem correndo agora Rumo a grande teia de aranha Ela vai ter que subir na teia de aranha E bater na... E bater na outra integrante Para conseguir concluir o desafio Nossa, mas esse time azul aqui Está a decadência, hein Meu Deus do céu Ô time azul, eu te amo Mas parece que vocês estão indo arrastada, mano Falando sério Vem cá, subindo A grande teia de aranha Acaba enroscando um pouco a perna Bora vai, Carla Bateu, agora seu integrante de equipe vai ter que descer até a de aranha Vem descendo muito rápido Vem vindo diretamente do... de Fortaleza Desceu Está quase, deu uma enroscada no pé Agora ela vai ter que correr para bater na outra integrante de equipe Para conseguir concluir o desafio Andressa A integrante já bateu Bora, 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 bora Agora vai descendo Opa Vem, 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 vem Ela realmente escorregou Ela escorregou, ela se jogou Vem, vem, vem Agora bateu É lá, é lá É lá, é lá, velocista Velocista, é lá É lá É lá no bairro da pita amarela Aí Caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai E agora Vai, Jéssica Agora vai partindo Ah, porra, essa aqui está correndo Jéssica Camargo Correndo mais rápido que o Flash, meu Deus do céu Ela vem muito rápido Ela vem muito rápido Nem o Bruno está conseguindo acompanhar ela Vem passando pela montanha Ela tem que chegar agora na sua outra integrante de equipe Agora Kelly Dourado Puta merda Kelly Dourado, vem correndo Vai no primeiro Liga, dois minutos, que aguenta Bora Kelly, o recorde é três, Kelly Kelly, o recorde é três, Kelly Meu Deus Aí Renato, não tinha que ter essa última prova, mano Estou falando sério, Renato Não tinha que ter essa última aí, ó De passar, não tinha que ter, pai Não tinha Peguei de novo, tira a luva, tira a luva Aqui ele vai fazer a segunda tentativa agora Agora é pior, porque está tudo molhado Salve, Cauã Tamo junto, meu guerreiro Beijo para você, minha vida Salve, família Tá bom Pode tentar a minha luva Não pode outra Pode ir no do meio Vai, Kelly, vai Está muito lisa, não vai É melhor para ela É por luva Não vai Põe luva, põe luva Essa daqui é seca Põe luva Não vai, não tem pega, gente Como vai, mãe? Mais um time que não conseguiu Mano, mas nem ele fala isso Mas nem ele consegue fazer, mano O trajeto Passar, isso aqui É o mais difícil de todos É difícil Esse aqui, ó Eu e o Mosca só que conseguiu Ah, vai ser foder A gente podia tentar mais vezes Quem completasse ganhava Não, eu entendo que Mano, mas cara Molhou a mão Não tem mais como passar Porque o encaixe de pegar Nossa senhora O que foi isso aqui que saiu? O encaixe de pegar é muito estreito É muito, muito pequenininho Então, mano E as meninas Molhou já era E todo mundo consegue Agora viram Mostra para ela, Renato Vai lá, Renato Tem que fazer mais uma prova Ah, vai tomar, então Do Rosa Mas, ó Não conseguiram mais uma vez Se o Rosa conseguir O Rosa ganha Seguinte, Rosa Eu não queria falar em público Mas eu estou torcendo para vocês Aaaaaaah Note aqui, Rosa Não, gente Não, cara é nesse Porque nem o time conseguiu Nós não conseguimos Quem que é Olha que bonitinha a florzinha Aqui na Zafira A Manauara Eu já prometi milzinho No fixo para ela Manauara Que isso, hein, mano É hard lá, mano A Manauara vai lá? Mas quem desse time aqui Poderia ir? A Manauara mesmo Tem que ser a Manauara Nossa Dois reais Froncal a Vitor O Renato mente no link Salve, Cauã Muito Se ela passar, você vai dar A Kavik não dá A Zafira não vai aguentar Porque ela acabou de se machucar A Zafira não vai aguentar A Zafira não vai aguentar Dois reais Dois reais Você tem dois reais Já, velho Então fechou, mano É hard Eu vi atletas Mano, ela vai passar Só pelo seu beijo Ela falou Até por esse mil Ela não quis não Eu não sou tão fácil assim não Mas você prometeu na câmera Tá bom Então um beijinho só No rosto No rosto Opa Vai Cher Vai Cher Tá vendo como a Cher Tá indo mais rápido Do que a outra Do que a do time azul A GoPro ficou Legal, tá com 60 A velocidade Salve família, J.A. Cauã Oh, salve, salve Beijo, Cauã Manda um coraçãozinho Pra Cauã Aí, chat Tamo junto Estela A equipe vem apoiando A Cher Vem, vem, vem Tá chegando, tá quase Vem, vem, vem Tá chegando Porra, a Zafira grita, hein A Cher foi uma das mais rápidas Agora, Zafira Zafira agora Vai conseguir subir Ela correndo E o cara Quem sabe Você desencalha Sua encalhada Zafira 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 vem subindo agora A grande teia de aranha Pra conseguir tocar Falou o outro encalhado Na mão da sua Da sua outra integrante de equipe Para concluir Vai Tamires Vai Tamires Vai descendo e bate Agora a Tammy Reis Eita Tammy Reis Tammy Reis A Tamires foi a única Que desceu certo Aqui essa parada É isso, porra Tem que se atacar Agora a Tammy Reis Eita Tammy Reis Tammy Reis Tammy Reis Vem se jogando agora Totalmente Kamikaze Desceu certo Representando a família Reis Tô curtindo esse time, hein Kamikaze Vamos, Carol Agora a integrante vai ter Era outra Era outra Não era essa, não Vai descendo agora pela corda Escorregando Escorregou 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 Vai, vai, vai Bate, bate, bate Bate na mão Kavik Vem subindo muito rápido Muito rápido Oi, oi A Kavik errando tudo Meu Deus do céu Kavik vem subindo a corda Vai Kavik Vai ter que correr agora Kavik acorda Pega na porra da corda Agora vai tocar na mão da velocista Natalia e Victoria Natalia Acelerou, Natalia Ela vem correndo Nat Nat vem correndo Nat vem muito bem Finge que o Leonardo Tá atrás Querendo peijar você, Nat Vem jogando barro Vem jogando barro Ela tá correndo pelo Leo Nat tá assim, volta pra mim Nat, volta pra mim Pelo amor de Deus Nat Vai tocar agora na manauara Vai manauara Meu Deus do céu Ela encaixou Ela entendeu como é que é o encaixe aqui, chat Meu Deus do céu Vai filha Ai não, manauara Puta que pariu Vamos de novo Vai no de trás Vai no de trás Vai no de trás Não, o de trás Isso Ué Não escuta elas Não escuta as invejosas Vocês tão vendo, tipo assim Não tem como ela colocar o punho Tá vendo, chat Olha aqui, ó Ela no começo aqui, ó Ela vai tentar colocar o punho Volta aqui Não escuta elas Não escuta as invejosas Ó, não tem como ela ficar assim com o punho Ela tem que ficar aqui, ó A força é aqui na pontinha do dedo, ó Tá vendo? Não escuta as invejosas Que palhaça Vai fora Ai, ela não vai conseguir Ninguém conseguiu Agora é difícil É difícil Porque eu vou falar Nós do time amarelo Né, menina? A gente triga bastante A gente tá juntas Ué, você falou agora Por que você tava torcendo pro rosa? Seu cu, você tá tentando Falou, tá gravado Seu cu Tá gravado Mentira Eu tô tentando Diminuir minha amizade com vocês Então é o seguinte Agora vai ser complicado É, agora A gente já sabe quem ganhou É, pra mim é meio que óbvio Quem ganhou aqui, né? Eu acho que ficou em primeiro lugar O amarelo O segundo O rosa E em último o azul Então eu vou, questão de Vou fazer Voltando todo mundo pra lá No início A gente vai ver a melhor fama De julgar isso Porque Ninguém conseguiu passar A prova Eu vou chamar ali O nome daquela prova ali Que ninguém passa, mano A boca do Renato Ninguém resiste Ah, cala tua boca, mano Cala merda Puta porra É a boca do Renato mesmo É um monte de merda aí Nessa prova É tão podre Tão ruim Que ninguém quer Fala, Elô Vem aqui Todo mundo passa aí Entenderam? Bom, meninas É o seguinte Foi muito complicada Essa prova Ainda mais Que vocês não conseguiram Passar na boca do Renato É realmente A prova mais Difícil de todas Enfim Ninguém resiste Passar ela Mas é o seguinte, galera A gente teve que ter Um critério De desempate E é o seguinte Eu contei pelo tempo Tá bom? Oh, verdade Tem coisas aqui Detalhes que fazem A diferença Tá, chat? Por mais que elas sejam Por exemplo Inimigas Umas das outras Olha, se atenta Olha, se atenta Nessa pegada Salve, salve Salve, salve Salve, Rian Tamo junto, mano Cara, eu acho isso Muito mais da hora Os homens Eu tenho certeza Que um tava Fudendo pro outro Não tava nem aí, mano Mas... Meninas É o seguinte Foi muito complicada Essa prova Ainda mais Que vocês não conseguiram Passar na boca do Renato Realmente A prova mais Difícil de todas Enfim Ninguém resiste Passar ela Mas o seguinte Galera, ó A gente teve que ter Um critério De desempate E é o seguinte Eu contei pelo tempo Tá bom? Porque realmente Então o que a gente fazia Toda vez Que alguém tocava Na menina Que ia segurar Na boca do Renato Na barra A gente parava Um tempo ali E continuava o tempo Como que dava Pra ganhar essa prova? Pera aí Não entendi Caralho, mano O Renato Mano do céu Não, não é possível Cara Eu tipo Eu não zou Eu não Não tô falando merda Alguém entendeu O que ele falou? Não Cara Tipo assim Eu falo Que a gente não entende É que mano Não dá pra entender nada Boa, viado Caralho, mano Como que ele explica, viado? A gente fazia Toda vez Que alguém tocava Na menina Que ia segurar Na boca do Renato Todo mundo Mano Toda vez Que tocava Na última menina Na barra A gente parava Um tempo ali E continuava o tempo Como que dá Parava e continuava Não entendi Mano É difícil Caralho, mano Não dá pra entender Não dá pra entender É um enigma As provas do Renato Ele não sabe O que ele tá falando Quem concluiu é tudo Mas ninguém conseguiu passar Realmente essa prova é difícil Eu falei Só o Mosca e eu Passou até agora Mas ninguém É muito difícil É foda mesmo É difícil Tem que treinar muitos anos Então é o seguinte Eu vou falar o nome do time Que está fora E vai sair daí Que ele nem Nem beirou nada Então É o time azul Os perdedores O time azul Lógico Sai daí Vai Nem o câmera me alcançou Sai daí Mas você tem que ver A menina lá do começo Fia Como assim Eu tava atrás de você Não vou ficar feliz não, gente Não quero falar nada não Mas ela tava falando mal de vocês Não posso fazer discord Entendeu Mas Então é o seguinte Vamos agora Mano, juro que foi por causa de Quem que vocês acham que ganhou, chat? Falem a verdade Cara, eu Mano, eu não sei como que É que, mano Porra, Renato Em algum momento Você achou que alguma menina ia passar? Não Porra, cara Se ele fez essa prova Pensando que alguma menina ia passar Ele tá de sacanagem Porra, mano Se os homens Que são os homens Não conseguiram Dois só conseguiram, mano Porra, viado Exatamente Seis segundos É esse time que ganha aqui, né, Dani? Não Não, então o time azul Volta, time azul Falou? Tô brincando Tô brincando É só pra dar esperança Ô, gente Calma Eu acho que foi o... Não sei quem que foi, mano Eu acho que foi o... Que visão maravilhosa Que continue celebrando assim, gente Que visão linda É o time das raputas Adorei É o time das raputas Adorei Diga o que eu falei Amarelo Eu falei, caralho É o seguinte Vamos, amarelo Os coros foram O amarelo 1 e 49 Tá Vixe, a cara... Mano, deixa eu tacar pra cá A cara do Rosa É impagável A Zafira já tá com aquela cara de cocô A Nath já tá tipo assim Cadê o Léo pra me ajudar? Sem meu Léo não consigo Nem os homens fizeram esse tempo até agora O azul fez... O rosa, na verdade 1 e 57 6 segundos Acima Nossa E o bico, hein E o bico, hein Tim Rosa Ó Ó o bico Ó a bicudinha aqui A bicudinha A bicudinha aqui também da Kavik A Nath, ela já tem bicudo mesmo Porque ela fez butox, né Aqui mais uma bicudinha aqui Ó, a bicudinha Tamires tá de bico também? A Tamires, ela já tem bico também Por causa que ela fez butox também E o azul doi... A inveja reina Dois minutos e doze Então é isso, amarelo Eu falei que tava com vocês o tempo todo A gente foi estrategista, né Começaram o péssimo no campeonato Você não se engana, hein Renato Eu nunca me engano Torci pro azul, o azul ganhou A gente começa a prova, tem desvantagem Porque não sabe das técnicas E a gente começou Sem falar que é uma das provas que mais vale É, ou não é, menina? Cara, ele é muito marqueteiro, mano Meu Deus do céu Olha esse homem, velho Eu sabia Quando meu coração bate Tem aqui, ó Eu vou falar De todos os grupos Ai, meu Deus É aqui que tá a minha namorada Certeza Não, não, ali já tá A lavação de roupa Já está acontecendo Ali o pau já está atorando Ali nesse momento A zambote com a Karen Com a outra ali, mano O pau tá, ó Tá ali, ó Você viu a outra Nem conseguiu passar a corda Enfim, gente Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like E agora aguarde, galera Aguarde Então, peraí Deixa eu ver se eu entendi Nós estamos Já são três provas, chats Duas O amarelo ganhou A prova número 11 Quem que ganhou mesmo? Deixa eu ver aqui rapidinho Quem ganhou a prova número 11? Bem-vindo Cadê? Eu acho que foi a Rosa, né? Quem ganhou foi a Rosa E quem que ficou em segundo lugar? Cadê? Quem ficou em segundo lugar Foi o amarelo? Cadê? Não tem? Foi o azul ou foi o amarelo Quem ficou em segundo lugar? Eu acho que foi o azul, né? Foi o azul Então tá um bololô do caralho ainda É, então ainda tá um bololô O próximo desafio É o décimo terceiro E esse É o décimo quarto, caralho Muito high E você tem um bololô do caralho A certista E a norma É o limite É o limite E o limite É o limite Aód несколько E se eu just one more time